Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje, finalmente, eu vou falar sobre o meu match. Pra onde eu vou, quantas crianças eu vou cuidar, como foi, tudo até o meu match. Bastante do que eu vou falar aqui, eu já falei no vídeo do meu processo, que tem mais detalhes. Então eu vou deixar aqui no card pra vocês o vídeo, como foi todo o meu processo até o visto. Bom, então, história doida. Antes de ter esse meu match agora, tá certo? Eu tive dois matches antes. Então, um eu tive em julho de 2018, com uma família sem agência. Eu contei essa história no outro vídeo. E eu tive esse match, mas o meu visto foi negado, tudo mais, visto de turista. Foi negado, então não ficou antes. E aí, em dezembro de 2018, eu tive outro match com uma família que eu conheci no site da Great Alpair. Então, a Great Alpair tem um site onde você pode conversar com famílias, sem ser da agência deles. E foi lá que eu conheci essa família. Eles eram de Utah, tava tudo certo. A gente ia fechar e eu ia pela agência da Great Alpair. E aí, um belo dia, a mãe decidiu que ela não queria ir mais com a Great Alpair, ela queria ir com a Cultural Care. E aí me complicou, porque eu não tinha passado na prova da autoescola. E a Cultural Care exige carteira. Então, eu tive que fazer a prova de novo. Mas, enfim, eles estavam com muita pressa, então a gente acabou cancelando o match. E agora eu vou contar a história do meu match final. Em janeiro, eu tava enviando o meu resumo nos grupos de Facebook, de match, né? De Alpair Host Family. E eu mandava, às vezes, até duas vezes ao dia, eu mandava minhas fotos, né? E o meu resumo com minhas experiências com criança, um pouco sobre mim, enfim. E também algumas famílias postam, então eu mandava mensagem pra eles. E, às vezes, a gente conversava, mas não dava em nada. É um belo dia, eu tava desacreditada, já era final de semana, eu tava, meu Deus, só que não ia dar em nada. Até porque eu não tenho carteira. Ou se eu pés, tem carteira. Então, eu falei, realmente, não dá. Eu entrei no meu Facebook, eu acho que era um sábado de manhã, alguma coisa assim. E eu que tinha uma solicitação de mensagem. E eu nunca olho solicitação de mensagem, né? Mas eu olhei. E tinha uma host falando comigo. Ela se interessou e tal. Só que eu tava conversando com outra família, que eu tava muito interessada. Então, eu nem liguei muito pra ela. Mas a gente continuou conversando, claro. Educação, continuou conversando com ela. Tudo que ela perguntava, eu respondia direitinho. E... ótimo. E aí, ao passar dos e-mails, eu comecei a gostar bastante dela. E eu vi que poderia ser um ótimo match. E aí, a gente continuou conversando. E quando foi dia 31 de janeiro, depois de, acho que, 40 e-mails trocados. Depois de dois Skypes, a gente decidiu ter o nosso match. E eu tava bem confiante. Eu gostei muito da família. Não tinha nada que reclamar deles. E tudo show. Então, depois daquilo, a gente foi, conversou com a Great Opet. Enviamos nossa application. Então, eu fiz uma entrevista com a Vânia, que foi pelo Skype. Que a Vânia é representante da Great Opet aqui no Brasil. E a nossa entrevista foi de 50 minutos. Então, foi uma entrevista muito longa. Foi muito legal. Eu consegui responder tudo. Foi tudo em inglês. E no final, ela me aprovou. Depois de alguns dias, ela foi revisar meus documentos e tudo mais. E ela viu que eu precisava renovar meu passaporte. Então, eu fui. Relevei meu passaporte. Demorou um mês, assim, pra eu conseguir pegar meu passaporte. Porque teve carnaval e tudo mais. E aí, quando foi dia 25 de março, eu tive meu visto aprovado. Então, agora eu vou contar pra vocês sobre a família. Então, a minha família é a Rosta. E o Rost, eles têm uma filha de 5 anos, que vai fazer 6 agora em julho. E ela tá grávida. Então, ela vai ter neném, provavelmente, em junho. No início de junho. Então, eu vou chegar antes do neném nascer. Mas, o meu dever vai ser cuidar do neném e da menina. Mas a menina, ela vai pro daycare. E ela vai de 8 às 4. Então, enquanto o bebê não nascer, eu vou ficar off esse tempo todo. E, quando o bebê nascer, eu praticamente não vou fazer muita coisa. Porque ela vai ficar, provavelmente, uns 3 meses com o neném. Então, eu vou só auxiliar ela. Esterilizando as mamadeiras, chupeta. Preparando a baby formula, que eles chamam. Que é, tipo, não. Se ele for bebê, não. Se ele não for ser amamentado. Enfim, troca-fralda. E eu vou levar a menina no ponto de ônibus. Fazer uns lanchinhos pra ela. Brincar com ela. E só mantê-la ocupada. Enquanto a mãe cuida do bebê. Como eu não dirijo, não tem carro pra pé. Mas também não tem o curfio. Vou ter meu próprio quarto. Só o banheiro que é dividido. Com a menina. E o meu schedule é de segunda a sexta. Final de semana off. Seria basicamente de 8h às 5h. Mas a gente ainda vai ver isso. Porque provavelmente vai mudar tudo quando o neném nascer. Eu vou morar em Somerset, em New Jersey. Que fica em Franklin Township. Então, se você é ao pé. E você mora em algum desses lugares. Já me manda um e-mail que eu vou deixar aqui embaixo. Tá? E vamos ser amigas, tá bom? Porque eu não quero ficar sozinha nesse país. Então é isso, gente. Esse vídeo não tinha roteiro. Então eu fui falando que veio na cabeça. Se vocês tiverem dúvidas. Quiserem saber alguma coisa sobre o meu match. Perguntas específicas que a Host Family me fez. Podem deixar aqui nos comentários. Ou então mandar em direct no Instagram. Que tá aqui na descrição. E eu vou responder vocês, com certeza. Também posso fazer um vídeo só com perguntas. Que a Host Family geralmente faz. Porque, né? Eu tive 3 matches. Então, eu meio que sei. Eu posso fazer isso também. Me digam se é isso que vocês querem. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Não sair de fininho, tá? Segue no Instagram, claro. Pra você ver tudo. Como está acontecendo. A gente se vê no próximo vídeo.